Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar um cilindro com válvula reguladora para competição. O cilindro que eu recomendo é este cilindro aqui, o de 350cc, de 300 bar com rosca M18x1. Por que? Este cilindro aqui deixa mais confortável, ok? Cilindro quando você compra no AliExpress, ele já vem com os O-rings aqui sobre essa lente. Que eu vou mostrar para vocês onde vocês vão usar. Essa válvula reguladora, eu vou mostrar para vocês que ela não é a Superwell, ela é da Crix, da Rubem. Segundo o fabricante, é uma válvula de melhor qualidade, tá bom? Então vamos olhar aqui. Vem o manualzinho de instrução aqui, muito bacana. Vem o certificado de garantia. E vem também alguns modelos que eles trabalham, tá? Tem um modelo especial que é este aqui, a Dream. Que também dá para ser usado, só que precisa de uma válvula especial que a gente está desenvolvendo. Bom, por que eu escolhi essa válvula? Primeiro, porque ela é toda preta, ela é bonita, tá? Então, escolhi ela para ser preta. Segundo, que este copinho aqui, que é o copinho que faz a regulagem, deixa o ar regulado aqui, é maior que o da Superwell. Então, este é um dos motivos também. Vocês podem ver aqui que ela é bem grande, este copo. É bem comprido. E ela é toda preta, tá? Vem aqui o ring sobressalente, vem aqui também as chaves aqui para fazer algumas regulagens. Mola, só não vem um percursor extra, mas é muito bacana. E a própria caixa dela é bem show de bola. Aqui está marcando que ela está com 300 bar. E deste lado, ela está marcando que ela está com 50 bar. 50 bar seria para um calibre bem pequeno, que nem o 4,5 milímetros. A gente vai usar ela para 5,5. Este percursor tem que ser de 8 milímetros. Este diâmetro aqui tem que ser de 8 milímetros. Peguei um furo maior. Por que este furo eu peguei maior, de 5,5? Porque para vocês terem menos dificuldade em regular ela. Eu sempre recomendo, compre ela original, use ela original. Se você achar que a original não fica do seu gosto, você coloca um percursor maior aqui, ou menor. Seria esta a minha primeira indicação. Como faz a instalação e a retirada do ar aqui, sem precisar de nenhuma ferramenta, tá bom? Bom, tem a bucha aqui. Esta bucha tem a meia lua. Você vai colocar por dentro aqui, olha. Vai colocar por dentro. Pega-se a válvula. Instalou, ok? Coloca-se o briche. E ela está seca. Sequinha, ok? Vamos ver como que ela é por dentro? Muito bem. A copa é bem grande. Onde está a reguladora aqui, olha. Muito bacana isso aqui. Você pode colocar aqui também, olha. Vamos ver se é a mesma rosca. Pode. Olha, pode colocar aqui também. Ou seja, se quiser tirar a conexão em Z, pode retirar, né? Vamos aumentar para 80 bar de saída aqui. Solta só um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ficou grande, né? Vamos usar aqui o que eles enviaram para a gente. Ficou legal. Vamos colocar o cilindro aqui. Instalei o cilindro. E vamos instalar aqui. Ficou bem bacana, sim. Está instalado, então. Para o válvula regulador, conexão em Z. Está instalado. Ficou bem bacana, sim. E aí Ficou bem bacana, sim. Ficou bem bacana, assim.